E a primeira coisa que eu defino, mano, antes de fazer um beat, sair colocando quadradinho aqui, a primeira coisa que eu chego quando eu tô com o FL Studio aqui aberto, eu vou lá, e antes de fazer qualquer coisa, eu defino o que eu chamo de Big Idea, tá ligado? Todo beat brabo, mano, todo beat profissional, ele tem uma Big Idea por trás, tá ligado? Então você tem que pensar, o que é uma Big Idea, Monte Cristo? Justamente, Big Idea é, mano, a grande ideia, tá ligado? O que que tem, qual é a grande ideia por trás do seu beat, tá ligado? Ele vai ser um beat pra festa, ele vai ser um beat que faz as pessoas se sentirem mais confiantes, ele vai ser um beat que faz as pessoas ficarem tristes ou melancólicos, ou vai ser um beat que simplesmente traga paz pras pessoas que ouçam. Qual é a grande ideia por trás do seu beat, mano? E o mais importante de tudo também, uma coisa que também é tão importante quanto, na verdade, é a vibe. Que vibe que você vai trair pro seu beat, mano? Vai trazer pro seu beat, tá ligado? Vai ser uma vibe calma, vai ser uma vibe agitada, tudo isso tá relacionado com a Big Idea. Então, vamos supor, existem vários tipos de rap que você pode fazer, e você pode trazer o estilo que você quer fazer como uma Big Idea também. Ah, Monte Cristo, eu posso escolher, então, a Big Idea como supor, eu quero um beat de trap, como se, por exemplo, se fosse pra, sei lá, pra Gunnar Rima, ou pra Roderick, ou Matuei, e etc, tá ligado? Então você pode definir essa Big Idea dessa forma também. Porque cada MC, ele escolhe um tipo de beat, Então fica mais fácil até, se você se sentir mais fácil de definir qual vai ser o lugar que esse beat vai ir dessa forma, tudo bem, mano. O que você precisa nesse momento é definir pra que lugar o seu beat vai, mano. Porque sem você definir isso, não tem como você escolher um timbre, não tem como você escolher percussão, porque tudo vai girar em torno dessa grande ideia, dessa Big Idea, né? Que a gente fala em inglês, é a mesma coisa, Big Idea, tá ligado? Então, a primeira coisa que eu defino é isso. E aí